1, 2, 3, caidinha. 1, 2, 3, troquei. Corredor, saquei. 1, 2, 3, Romário. 1, 2, 3, balanço. 1, 2, 3, assalto. 1, 2, 3, assalto. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, na música. Se querem saber a história do samba, o samba nasceu numa roda de bamba. O Chico na bala foi desagatado, o Zé do pandeiro teve que brigar. O Chico na bala puxando da dita, partiu para o Zé numa briga esquisita. Na confusão que houve na baiuca, um dizia eu te cutuco, o outro não cutuca. Eu te cutuco, eu te cutuco, o outro não cutuca.